Onde o cara está? Travou, tá me ouvindo? Atrás dos bombeiros Travado meu CS, voltou agora Não tem nenhuma bomba Vou marcar esse cara Você matou onde? Marrom, marrom, atrás do marrom Caralho, meu CS é travado Meu Deus Nossa, eu demorei para dar cá Caralho, cara Travou, a gente já travou, mas já do nada voltou Você é louco, esse cara que foi menino Nossa, o cara não esperou nenhum segundo clique Meu Deus Já ganhou um asma Fala galera, vocês estão afim de ganhar skins de graça? SomaCase está com uma novidade para vocês São três cores para você utilizar e o que vier Vai ser seu Caso não tenha o item Que você ganhou, você pode trocar No Mart deles por outra Eles tem diversas caixas no site para abrir também E se você quiser retirar seu ganho em dinheiro Você pode transferir por PIE, Paypal ou até BTC Link na descrição Espera, eu vou pegar uma pop que eu vou passar Passei, foda-se Só fui filho Ué Pega o doxo Pega ai Céu, céu, céu Tá doido Boa, boa, boa 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 Por isso, não por causa de mim Saudades mesmo daquela blast em São Paulo Mas ai eu lembrei que a MBR perdeu todos os mapas que jogou F Total Padrim O Brasileiro não tem um dia de paz Isso é velho Ah, filho de uma puta Eu spawno para entrar de novo Cavernar juntos ai, vamo cavernar juntos, vamo cavernar juntos CS brasileiro, porra Veja hora de power-off Ô, sem maldade, é mais fácil jogar contra os caras mais picas do CS do que contra isso aqui, velho Pelo menos o MyPix você talvez tá entendendo o que tá rolando aqui, velho Parece um DM, pode aparecer em qualquer momento Em qualquer momento, em qualquer place Triga, consegue smocar a frente da Liga e vangar pra mim daqui de perto? Aham, sim Vai ter um miado lá pro player, sei lá Tô pinando também, vai saber Vai ter a nata dele Vou andar lá em baixo pra encher o saco Boa 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 aqui, guy Boa meu Seis maus por que, né Boa Nani Boa Nani Tem um dentro das cara, certeza Gal Peguei Seis balas, Nani Ah, ele tá morto eu acho Sai, sai Nossa, gente Peguei o da B Boa Gal, tô com você o que é em baixo do que é todo esse eu nem olhar na minha rua ainda dominar lá embaixo Meu chefe de tab é a Bill velho! Meio, meio galera, meio! Oh meu deus, meu deus! Chate de merda! Que dor porra! Caralho velho, caralho velho! Porra! Meu deus, malaram um short. Foram dois, um short e um bench, mais um bench, ok? Não, 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 não. Oh meu deus, que coisa linda! Deixa eu ver aqui. Oh, o Caralho, Caralho está bem. Estou bem, bem, bem. Atole está bem, bem. Que tu estou bem? Você é bem, bem? Mamma, mamma, mamma. Ah, está bem. X, X, X. E F ali, risate. E F a merda. Os senhores aí, né? Cheguei o Olaf na sua direita. Vai chegar, vai chegar. Moquei a escada. O escada agora, né? O escada é minha. 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 Gente, o cara é minha. O escada é minha. Jesus, mãe do céu. É que foi daquelas. Tá só no meio, fechado O palácio marcando menos 70 é lá atrás Tô mirando o caverno Caverno é mais um, caverno é mais um E um palácio Eu tô chegando no TV já, eu vou base do TR Ei moço, é dentro, eles podem ter esse cabecinho Hum, caiu um por um, que isso, Phelps, spray transfers? E aí o BNT tá, chega Mais spray transfers? Olha lá os caras, tudo cego, olha lá, olha lá, olha lá no radar Nossa, o cara matou cego, mano Ah não, ele não pode, galera, eu vou perder Olha aí, velho, cês tão me deixando subir Em cima do verde, ligue bom, eu peguei o Liga Ah, galera, o que é isso? Era esse, mano? O que é isso, mano? Open aqui Obrigado Esse era do Beco, matou Duvido cego, hein? Eu não sei o que ele vai falar, mas se ele falar green, na mesma hora eu tô bloqueando ele Poxa, postei uma foto com o meu garoto ali, o Fer já chegou junto, falou aí, o que que é isso daí aí? Pois é, cara, sinto bastante falta do Fer, a gente jogou desde 2014 juntos Foram cinco anos ou mais, né E, cara, foi peça fundamental Quantas e quantas histórias A gente não tem junto, né Sinto muita falta dele Ainda prefiro o Fer Ainda? Ele mandou um ainda Meu amigo O cara ainda mandou um ainda Ainda Tipo assim, mano, mais uma semaninha aqui é o Grimm mesmo Ainda é o Fer, mas dá uma semaninha aqui Uma semaninha aqui já foi, viu Deixa clipar Já clipa daqui de trás, beleza? Olha lá Puxa 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 Salve, gauleia Tudo bom? Ó, seguinte Me desculpe, mas tem o toque O que é isso na sua camisa? Pode ver aí, por favor? Não? Se olhou, mamou Se não olhou, mamou a dobrar Manda salve para a organização mundial de mulas anônimas do chat da live do Galês Agora no LoL é o Super Server Ah, perdão, velho Então é o Super Server agora Agora é o Super Server Uh, Super Server Salve, galo, sou veterinário Se a ratinha estiver fazendo Au, 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 au Tá tudo certo É, então Mas se ela fizer É, aí é um porquinho, velho Daí é um porquinho Aí é Exatamente Aí a gente pegou um porquinho O problema do Brasil Na real O maior problema do Brasil De times brasileiros Quando eu joguei com a boom aqui Até falei isso já É que, mano, os caras fazem tudo no treino Que eles não fazem no live Isso é muito ruim, mano Isso é muito ruim Para eles, no caso, né? Para todos, no caso Os caras, mano, jogam o bagulho picando Para tudo que é lado Tipo, mano, totalmente desplicente Está aqui se foda Chega no campeonato, mano Não tem, mano Pelo amor de Deus Você vê os caras jogando na LPL Nossa, moleque Treta para tudo que é lado Os caras, mano Baludo, dando bala Chega no campeonato O cara não joga Ele joga, ele joga marcando Aí ele marcando Ele não sabe jogar Porque ele nunca treina assim Ele só joga metendo louco Tanto no treino Tanto nas LPL da vida Tá ligado? Aí chega no campeonato Não tem bola para fazer O que ele faz E fica igual um pau de rola Aí toma pau, mano É por isso que a boom Espanca todo mundo aqui no Brasil, velho E nenhum time do Brasil Vai ganhar da boom no campeonato Tipo, nenhum Tanto é que não ganhou, né? No caso, enfim Tanto é que não ganhou